Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 8.751 dividido em duas partes iguais. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe o seu like porque você gosta dos nossos vídeos, ok? Vamos lá, gente! Vamos fazer essa divisão. 8.751 é o nosso dividendo e 2 é o nosso divisor. Professor, eu já sei, tem que saber a tabuada do divisor. Exatamente, a tabuada do 2. Vamos lá! 0 vezes 2, quanto que dá? Vai dar 0, professor. Nem uma vez o 2. E uma vez o 2? Dá 2. 2 vezes o 2? Complete aí. 4. Responda, hein? 3 vezes 2? 6. 4 vezes 2? 8. 5 vezes 2? 10. 6 vezes 2? 12. 7 vezes 2? 14. 8 vezes 2? 16. E 9 vezes 2? É igual a 18. É só ir somando 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Somando mais 2 em cada etapa. Gente, você sabe. Começamos olhando para o primeiro algarismo. O que nós temos aqui? 8. Já dá para começar? Dá, professor. 8 com 8 já dá para começar. Muito bem, a gente marca bem aqui e fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 2, dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Pode até dar igual. Ah, professor, como pode até dar igual? O algarismo que vai ficar aqui é o 4, porque 4 vezes 2 dá igual a 8. Muito bem. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Escrevemos 8 abaixo desse 8 aí e realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. Eu também acho. Porque 8 tira 8 e não sobra mais nada. Isto é, 0. Seguimos em frente baixando o algarismo que vem em seguida. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Baixamos esse 7 aqui. Forma-se o número 0, 7, que é o mesmo que 7 mesmo, pois um 0 à esquerda deve ser desconsiderado. Então fazemos a pergunta. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse algarismo, esse número é o 3, porque 3 vezes 2, professor, dá 6. 4 vezes 2 dá 8, já ia passar. Então, 3 mesmo aqui no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Escrevemos 6 abaixo do 7 e realizamos uma subtração. 7 tira 6. Quanto que dá? 7 tira 6. Fica 1, professor. Até porque 6 mais 1 é 7. Muito bem. Depois de uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. No caso, o algarismo agora é um 5. Vamos baixar esse 5. Vamos ficar com qual número? Ficamos agora com o número 15. Faça então a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Esse número vai ser qual, hein? Você olhou a tabuada, você viu que esse número é o 7, porque 7 vezes 2 dá igual a 14, é o que chega mais perto sem passar. Então, escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 2 é igual a 14. Escrevemos 14 abaixo do 15 e realizamos mais uma subtração, que é moleza. Porque 15 tira 14, sobra quanto? 15 tira 14, sobra 1, professor. Até porque 14 mais 1 dá 15. É isso mesmo. Seguindo em frente, baixamos agora esse 1, né? Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Baixando esse 1, vamos ficar com que número aqui? Ficamos com o número 11, professor. Então, fazemos a pergunta. Depois de baixar o algarismo, você faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 11 sem passar? Você olha para a tabuada. Você sabe que esse número é o 5. 5 vezes 2 dá igual a 10. É quem chega mais perto de 11, né? Sem passar. Então, ficamos com 5 aqui no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 abaixo do 11 e realizamos uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, professor. É, é mesmo. 11 tira 10, fica 1. Até porque 10 mais 1 dá 11. Professor, não tem mais algarismo visível aí para baixar. O que é que eu faço? Se você quiser fazer a divisão completa, que é o que nós apresentaremos aqui nesse vídeo, você deve colocar a vírgula e, a partir de agora, você vai baixar quem? Professor, vou baixar o 0 exatamente. Forma-se que número? O número 10. Aí faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, mais uma vez, é o 5. Porque 5 vezes 2 dá igual a 10. Muito bem. Escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 bem aqui. E realizamos a nossa última subtração. Porque 10 tira 10. Não vai sobrar mais nada. Acabou. Não sobrou mais nada. Acabou. Professor, ilustre, por favor, essa conta aí com uma situação da vida real. Muito fácil. Se você tiver que dividir R$ 8.751 em duas partes iguais, cada parte terá o valor de R$ 4.375. R$ 8.751 em duas partes iguais, cada parte terá o valor de R$ 4.375,50. Se você gostou, se você entendeu, já sabe, tem que deixar um comentário com uma carinha sorrindo para mostrar para todo mundo que você entendeu. Gente, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!